Bom dia, estamos aqui na passarela do metrô que vai aqui para Lagoinha, vamos participar aqui do 28º Grito dos Excluídos, eu que participei de muitos gritos excluídos em Itaiatuba, ajudamos até junto com o pessoal da igreja. Olá pessoal, começando aqui agora na Lagoinha, a mística aqui do 28º Grito dos Excluídos aqui de Belo Horizonte, então Lagoinha aqui perto da rodoviária. Bom dia, aqui é Jânio, Brotar da Semente, estamos aqui em BH no 28º Grito dos Excluídos, começando aqui agora neste momento aqui na Lagoinha. Olá, aqui é o Brotar da Semente no 28º Grito dos Excluídos, pela verdadeira luta pela independência soberania do povo brasileiro, do trabalhador, da trabalhadora, então muita gente chegando aqui no 28º Grito dos Excluídos aqui em Belo Horizonte, capital aqui. o BRTAR da Semente no 28º Grito dos Excluídos, Estou aqui em Belo Horizonte Beleza Boa! 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 Música Olha a galera do Levante aqui no Grito dos Excluídos O Brotar das Sementes está nas ruas aqui junto com o Grito dos Excluídos 28º aqui nas ruas da Lagoinha aqui em Belo Horizonte Pessoal, Jânio Brotar das Sementes neste momento começa aqui o 28º Grito dos Excluídos aqui em Belo Horizonte Música Música